O que foi, fofa? Por que você tá rindo? Nada, você tá falando igualzinho, eu tô com saudade. Você tá com saudade da sua amiga. Então vai começar uma conversa entre as duas, na hora que a gente der um pequeno sinal, a pessoa vai virar o envelope e tem uma palavra. Você sabe o que é palavra, fofa? Tenho. Você tem que inserir essa palavra na conversa, tá? Acho que é muita informação. Sim. Muita informação, né, Medusa? Vocês estão prontas, meninas? Comece a conversa, vamos lá. E quando a dupla não tem papo com a outra? Não, aí f***. Baiana, como era a sua vida em Salvador? Era muito legal, muito corrida. Eu gosto de ir ao oftalmologista. Você gosta? Isso é muito divertido. Você é meio ceguinha. É, às vezes eu não enxergo direito. E você, Nicola, qual médico você gosta? Eu gosto de ginecologista homem. Gosto de tudo, só não gosto de trabalhar com galinha. Galinha você não gosta? Não, tem muita galinha. Entendi, você tá falando das tuas amigas de trabalho, é isso? Não, dá ficha. Eu gosto de ir pra praia, gosto de trabalhar. Tudo que eu gostar, ela vai gostar. Ela gosta de me copiar. Mas eu gosto mesmo de sair pra comer clorofila. É muito legal, é gostoso. É bom. É uma delícia. Você come clorofila com o quê? Com arroz e bife. E você, Nicola, gosta de comer o quê? Eu gosto de tudo. Mas minha comida preferida é churrasco. Eu gosto de enxergar a cara de champanhe em casa. Aí, às vezes, quando eu bebo, às vezes eu ligava pro shake. Mas agora eu já passei dessa fase. Você liga, shake é da Zaraba ou jogador? Eu fiquei meio confusa, porque ele tem três nomes. Não sei se ele é shake, se ele é Hermes, se ele é... Não sei. Ah, entendi. E você, quando bebe assim, quando você fica meio louquinha, você liga pra quem? Eu só ligo se for pro jegue. Você gosta de jegue? Gosto. Por que você gosta do jegue? Porque eu também gosto muito grande. Valendo! Vamos lá, começa uma conversação. Ai, amiga, essa fazenda tá acabando com a nossa dieta. Tá acabando com a nossa dieta, mas a gente vai ter que fazer depois um monte de academia. Corre bastante. Ai... Tem que correr bastante na academia. Tem que correr bastante, né? Mas não para de comer orvalhos. Ô, amiga, e aí? Você tem feito muito sexo? O que você quer fazer? A leve isso que a gente vai ver qual a outra já. Mas você tá namorando? Tô solteira. A última que eu namorei pareceu uma calopsita. Mas ele é esse rosto, sabe? Vai tá ruso assim, senha? Amor é calopsita. Porque eu acho que o seu problema é que você é meio xarope. Quero namorar agora, só sou uma das arábias. E você tá passando parafina no cabelo pra ficar fina? Tá louca, não. Parafina fica zoada. Assim fica bom, aí o que você passa fica muito bom. Vamos para as próximas duplas. Atenção já! O que você comeu de café da mãe? Eu comi um... Eu comi um ovo, uma torrada, com emancipação de geléia. Emancipação de geléia. Suco de melancia. E você, Babi? Você comeu o que no café da mãe? Eu comi... Mamão. Eu comi... Ela não sabe nem o que é a palavra. Comi... Onitorrinho? Onitorrinho. Onitorrinho? Onitorrinco. Foi lá e me deu um sacode. Te deu um sacode, tá? Continua a conversa, vamos menina, vamos? Porque ele tinha um chifre. Vamos fo... Ele tinha um chifre. Ele tinha um chifre. Ele tinha um chifre, sim. Era um unicórnio. Confundiu um pouco as coisas. Unicórnio com onitorrinho. É. Mas vai, segue, segue o papo. O que você faz na academia? É o malho. Ava! Você faz o quê? Você falou que você reza. Eu danço. Você dança o quê na academia? Danço... Dança, né? Música. Tem um cara que manda lá na minha academia e ele é sexólogo. Aí a gente fica falando de problemas. Problemas de quê, Renata? Não, nada. As coisas que a gente nessa. Mas o que você gosta de fazer na cama? Sepultura. Sepultura? Você gosta de fazer uma sepultura na cama? Eu. Você é meio mórbida. Isso. É uma coisa seca. Entendi. Sepulterângula. Sepulterângula. Você votou na Dilma, né? Eu votei. Você votou na Dilma, né? O que tem a ver a Fazenda com a Dilma? O que tem que eu vou votar na Babi, Paula. E você, Babi? Votou em quem? Eu votei na Dilma. O que você acha da Dilma? Eu acho... Que mal? Eu acho que ela... Que ela gosta de chave. A presidenta gosta de chave? Que legal como ela assiste as coisas. Essas foram as provas da Palavra Secreta aqui na Fazendinha do Terror. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, fala com as bactérias da minha unha, tá? Então dá um gritinho. Nossa, que engraçado. E aí, já pode chegar e pegar? Já tô pegando. Fui, é nóis. É isso aí. O que é isso? Hoje eu vou chamar a Renata pra dar uma grota. Dá um suco na minha unha. Tipo a Fernanda. Se aparecer pra Fernanda, ela vai ficar olhando e falando qual foi. Tá fazendo o que aqui, minha irmã? Aí. Tá mentirando, a Fernanda fala. Aqui é bem grata. Apertando o quê? Que eu tô fazendo esse poniquetezinha? Aí, se ele fazer bu, ela que vai chorar. É verdade. É verdade. Aqui é mendigata. Foi tomar vitamina e morreu. Foi mesmo. O paguei tinha pimenta. É, Nicola. Carol, você sabe que banana não começa com cebola? A outra querendo me dar um esforro que eu pontei banana, tipo vitamina. O que você bota? Banana? A outra bota cebola. Você sabe que cebola não combina. Você tá errada, tá? Porque banana não combina com cebola. Tá c****. Deu porque eu fui a primeira. Eu tava fazendo vinagrete. Não, não. Você não esperou acabar de falar? Homem de gato. Já lisa na minha. Eu tava tomando banho. Ai, que ódio. Desculpa, amiga. Tá muito frio. Ai, tem sangue na minha cama. Babi tá menstruada. A gente chega aqui. O Babi tá meio menstruada. Sabe o que eu acho? Vocês ficarem vendo essas coisas assim? É o cheiro dessa argoneta. Começou a p******. O que que aconteceu? Tô com frio do c****** aí. Nossa! Abre a parte da Renatinha. Vai, Renatinha. O que é isso? Tá com saudade dele. Tá muito cansado, ele. E aí, tudo bem? Acho que não. Tudo bom, né? Gosto de cara, velho. Pode ir já. Tadinho de mim. Tadinho de mim. Tem que olhar pra cara dele. Ele não consegue sair, velho. Ai, meu Deus. Vai tarde. Peguem as roupas do baú e saiam em duplas pra encontrar o zombrito. Ai, meu Deus. Cara, eu nem vi de baú. Eu falei de que tu tá aproveitando, é? Eu não, não me aproveito, não. Ai, meu Deus. Ai, mano. Nem colocaram sutiã. Como que eu vou ficar sutiã? É um brinco aqui. De quem? Meu, pega pra mim. É da Carol. Pega, pega, pega. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá.